Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Começa com o Capitão Pátria Nas palavras da Luz Estrela Dando defeito Surtou Até aquele pagode Me apaixonei pela pessoa errada Aquele roteirinho Ele está seguindo o script A tempesta fez merda Você agora vai ter que Eu me apaixonei pela pessoa errada Passei um ano Está dando merda Você percebe no trailer Ele já tinha problema Ele tem problemas Ele está com mais alguns problemas Psicológicos ali Você vê a primeira chefona Lá dos garotos Conversando com o Bruto Você passou um ano sem mata-súper Você está na linha Está obedecendo o Rio E se você lembrar da segunda temporada O Rio termina indo trabalhar Com aquela Acho que assinadora Que na verdade Ela é Olha o spoiler se você não viu a segunda temporada Ela é um super Ela está explodindo a cabeça de geral O Rio Sem saber está trabalhando com ela Está trabalhando lá E por sinal O Bruto vai trabalhar com ele também Porque diz no trailer Que ele está obedecendo As ordens do Rio Você vê vislumbres ali Do filho do Capitão Pátria Se tem Miv O Black Noir Aparece O Black Noir O Profundo Aparece só de Rapidinho O Leitinho de Mãe Aparece só com a filha O Francês parece que foi capturado É francês Tem muita cena De Nego sendo morto ali Tá De cabeça estourando Novamente É Você vê o Soldier Boy No melhor estilo Capitão América Só que com sangue Né Socando o escudo Na cara de alguém Que provavelmente Na série Você vê aquela cena Aberta Está ali afundando O crânio de alguém No trailer Claro não podia E era diminuída Né É Se bobear Eles podem lançar um trailer Eles chamam de Red Band Que é para maiores Eu acredito que não Porque Já vai estrear Agora dia 3 de junho Né Então Lançar agora Acho que vai ficar muito em cima também Né Mas Ficada louco Com a sua mania Vai que o Amazon Resolve lançar Pira e fala Vamos lançar Um teaser Vamos imitar a Marvel Vamos lançar um teaser com tudo E A gente sabe que vai rolar uma equipe O XH viu até Um personagem Que personagem é Cara É personagem novo Que até onde eu sei Vai mostrar a equipe Do Soldier Boy Tá Acho que seria a primeira É uma equipe Que dizem ser tão poderosa Quanto os 7 Né Então Você já pensou Se eles vão bater de frente Na série Porra Diz que eles vão adaptar Um arco bem Polêmico dos quadrinhos Que é o Herogasm Né Um negócio assim A gente já sempre diz aqui A série é 18 Tá Por violência Insinuação Palavrão Tudo que tem direito Tudo que o povo gosta Tudo que tem direito Tá nessa série Termina com a cena Do Soldier Boy Que Saindo da jaula Eu como não sou grande conhecedor Dos quadrinhos Parece que é quando ele desperta Chega aqui O Bruto Fala aí Cacete O Soldier Boy E parece que ele lança Uma rajada do peito Uma rajada né Ou a edição foi muito bem feita Ali pra enganar a gente É A gente pode ter sido enganado Tá achando que é ele Né Mas vai que Eu curti pra caceta Tô ansioso pra estreia Chega aqui O que você achou Então Além de tudo isso que você falou Né Tem um vislumbre Que a gente vê também Do Bruto Né Utilizando o som Rapaz ali ele fala Não agora eu igualei A jogada Você vê que o Letinho Veio que tá em cima dele Pô mas Não era pra isso né E você vê também O chefão lá dos sete Falando olha O negócio é o controle É o poder Não basta você ser só um super Os super são seguidos né Tem uma cena lá Que o Pátria Chega lá no meio da multidão Cara Se aquilo ali não vai dar Muito errado Você vê que a repórter Para de filmar né Acontece Cai um corpo ali Você não sabe porquê Mas foi o Pátria que jogou Enfim Cara É esperar muito Da terceira temporada Tá A gente sabe que A Amazon teve o costume De lançar todos Não foi Xará Né É a segunda Ela já lançou Meio que picotada A primeira Se não me engano Não foi completa Tá mas a segunda Ela já foi liberando Acho que ela lançou Os dois primeiros Depois Conta a Gota É a semana A gente não sabe Como vai ser a terceira temporada Tá O que importa é Logo assim Que os cinépsos Acabarem de assistir Toda a temporada Ela estando finalizada De volta A gente faz pra vocês Aqui o nosso videozinho Com a crítica Sempre sem spoiler Que a gente achou A gente deixou de achar Tá E se a galera pedir Faz também uma live Sobre The Boss Que é um assunto Pra quem gosta De super heróis Com violência Eu acho que É esse o caminho Com certeza O trailer tá Muito instigante Tem muita conotação E tu fala Poxa mas e isso Porque aquela personagem Lá que aparece do nada Tem a luz estrela Ali também Desesperada No telefone Aparece ele Tirando umas fotinhos Você não sabe Como é que ainda Quantas anda O romance dela Lá com o Harry Se ainda existe Ou não Que agora ele Fazendo parte Lá daquela organização Enfim Tem muita coisa Pra gente descobrir Tem vários arcos Agora com a chegada Do Soldier Boy É mais um Integrante Pra historinha Acredito que O ator vai arrebentar Porque a gente já conhece Então a gente espera Que seja tão bom Quanto Galera Tá aí Tá chegando Qual a data mesmo Charal É 3 de junho 3 de junho Tá chegando A terceira temporada De The Boys Tá no Amazon Prime Video Tudo aquilo que eu falei Você já sabe né Terminando A gente assiste E traz pra vocês Beleza Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que assista a gente aqui Até o final Você então Que é fã de The Boys Tá doido pela terceira temporada Gostou do vídeo do Cinefus Quer compartilhar Nas suas redes sociais Pode compartilhar à vontade Beleza É isso né Charal Isso aí Fica mais pra cá aqui Até a próxima Você vai chamar o The Boys Tá eu chamo Eu do Predador Esperava ver o bichão Já no teaser E agora eu estou Espegando o trailer Muito né Estou esperando o trailer Já está bom lá A mira na testa Já está bom É isso que eu estou esperando E aí fica bom Vamos lá Vamos nós Vamos Não Pô a luz de estrela Está ali só Se aparecer Tá Ih A luz de estrela Eu tenho um problema Sério com esse nome O que é isso que eu estou esperando O que é isso que eu estou esperando O que é isso que eu estou esperando A CIDADE NO BRASIL